Olha, o mês de junho ainda nem chegou, mas o clima junino, período mais aguardado pelos nordestinos, já toma conta do comércio de Aracaju. Artigos e confecções tradicionais da época já podem ser encontrados nas lojas. Junho já bate na porta e por aqui já é possível notar uma animação para a chegada do mês junino. Nas araras, muitas opções de cores e estampas nos vestidos. Tem também os acessórios para incrementar a fantasia. Ainda de forma tímida, os artigos juninos vão tomando espaço nos mercados centrais, mas a expectativa é que isso mude nos próximos dias, tanto de clientes como de artigos. Por enquanto o movimento não começou ainda, porque a crise está normal, todo mundo, né? Mas nós estamos esperando, confiando em Deus para chegar todo mundo, mercadoria nós temos. Tem clientes que não deixam para a última hora e já aproveitam para pesquisar. Olhando logo para os filhotes, né? Que daqui a pouco vão estar aí nas quadrilhas, arrasando. E aí já vim fazer uma pesquisa de preço para ver o que é que eu vou levar. Eu já andei pesquisando, o preço está ótimo. Vale a pena vir comprar aqui no mercado? Vale, vale a pena vir ao mercado. A volta do Forrocaju animou os comerciantes. Eles acreditam que o movimento fique ainda maior no período da festa. Começando a melhorar agora, né? Porque já saiu a programação do Forrocaju. Forrocaju, então o pessoal já está vindo para o centro, já está escolhendo os vestidos. Aqui tem um preço bom, o mercado é um lugar turístico, né? Então a galera está vindo para cá já para aproveitar os preços, né? Que o preço daqui do mercado é ótimo, viu?